No início da manhã de hoje, por volta das 7 horas e 30 minutos, uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrada no cruzamento da rua Mato Grosso com a Avenida Tupi, Baixada Industrial em Pato Branco. Este gol acabou colidindo contra esta motocicleta que, na queda, acabou ferindo seu condutor. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada para a unidade de pronto atendimento. Com a batida, a moto ficou danificada e derrubou óleo na pista. Os bombeiros colocaram carro no local para evitar outros acidentes em decorrência do óleo.